Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai ver esse vídeo, hoje dia 19 de setembro de 2022, estou saindo aqui da minha cidade, aqui de Pompéia, sentido São José do Rio Preto, estou indo ali atender um pedido, deixe o like, deixe o comentário, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito no canal, estou pegando aqui sentido Tupã, estou no sentido Tupã, vou passar por arco-íris, sair lá em Santópolis, para ir para São José do Rio Preto, uma imagem muito linda, como vocês podem ver, nesse momento saindo aqui da cidade de Pompéia, vou estar atendendo o seu pedido na medida do possível, deixe o like, deixe o comentário, se inscreva e boa viagem. Para você que não conhecia São José do Rio Preto, você vai ficar conhecendo agora, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante para o canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. E se inscreva no canal, e depois eu quero deixar registrado para vocês também o aeroporto, quero deixar registrado também o aeroporto aqui de São José do Rio Preto. E se inscreva no canal, 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 E estamos aqui no canal, Se inscreva no canal 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 Isso é a natureza pessoal Natureza pra vocês Balneário de São José Aqui no canal Carlos Amorintur São José do Rio, São José do Rio de Janeiro, hoje dia 19 de sete, 2022 19 de sete, 2022, estamos fazendo esse registro, 2022, estamos fazendo esse registro aqui pra vocês E aí As escadas que dá acesso aqui é o Paulinhard de São José, no caso é a Represa de São José. Represa de São José. Represa de São José. Vou estar indo agora até o aeroporto, fazer um registro no aeroporto e já retornar para a minha cidade, porque é bem longe de onde eu estou. São três horas de viagem, três horas e meia. Lá embaixo, como vocês podem ver, fica a Represa de São José ou o Balneário de São José, como vocês podem observar. Estou aqui no aeroporto de São José do Rio Preto. Vou fazer uma filmagem, um registro aqui para vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.